Olá, muito boa noite! Hoje é quinta-feira e está no ar o nosso Esporte Mais. Ontem tivemos o sorteio para a fase de grupos da Libertadores e a nossa pergunta de hoje é a seguinte. Qual clube paulista se deu melhor nesse sorteio da Comembol? Responda através do e-mail esportemais.tvmaisabc.com.br e interaja conosco. E hoje eu estou acompanhado de duas comunicadoras de peso, de alto nível, que fizeram uma transmissão, que vocês vão acompanhar daqui a pouquinho, um trechinho, espetacular. Estou com a repórter Natália Santana e Helene Trevisan, que foi a narradora dessa partida. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas ao Esporte Mais. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Elas que, ao lado da comentarista Juliane Santos, fizeram a primeira narração, o primeiro acompanhamento de um jogo profissional formado só por comunicadoras mulheres. Daqui a pouco vocês vão acompanhar um trechinho. Veja os nossos destaques de hoje. Conhecido da torcida, Niltinho retorna ao São Caetano e promete dribles diferenciados. Longe do Cruzeiro, Hudson pode parar no Santos e Vitor Ferraz no São Paulo. Corinthians faz balanço e planejamento do futebol feminino. Palmeiras aposta em tradição na Libertadores para voltar a vencer a competição. Em sua saída do Peixe, Ricardo Oliveira se sentiu desvalorizado na equipe. Essas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. Pois é, e tem jogador retornando ao São Caetano prometendo pintar o set. Niltinho volta ao São Caetano. Em 2013, o atacante se tornou o jogador profissional vestindo a camisa do Azulão. Após rodar por grandes times do Brasil, o habilidoso atleta retorna e promete se destacar no Paulistão do ano que vem. Não pode esperar dribles, o maior esforço possível para fazer história nesse clube e dar alegria e deixar o São Caetano onde merece que é na Série A. Chegar o mais longe possível. Estamos vestindo a camisa do São Caetano, onde tem uma história por trás disso. Os Caetanos têm camisa. E hoje o futebol é 11 contra 11. Dependente de quem esteja do outro lado, são 11 atletas também. E hoje o jogo é detalhe, quem errar menos sai vitorioso. São jogadores de Série A e Série B, a maioria dos times. Então pode ter certeza que esse Paulista vai ser bem acirrado. Conforme eu falei, a maioria dos jogos vai ser detalhe. Quem errar menos vai ser vitorioso das partidas e pretendo fazer uma grande competição junto com o São Caetano e muito além. Joga na frente, avançado, lado esquerdo, lado direito. Mas onde o homem optar por me jogar, ali estarei para estar dando qualidade para a equipe. Mas aí depende mais do homem. O torcedor do São Caetano pode esperar que todo o empenho, toda a raça, vamos honrar essa camisa e vamos longe. E contamos com o apoio de todos vocês aí, para ir em busca de grandes espaços nessa caminhada. E tomara que além dos dribles prometidos por ele, vem um gozo, uma classificação para o Paulistão. Porque é isso que o torcedor do São Caetano quer e merece, né? Agora a gente vai acompanhar um trecho da cobertura que elas fizeram. Foi do jogo entre Bahia e São Paulo, a última rodada do Campeonato Brasileiro. Acabou empatado em 1x1. Dá uma olhadinha. E se estava difícil conseguir o gol pelos meios comuns, com o vencimento...